Olá, meninas! Hoje eu estou aqui de volta para me fazer outro vídeo. Esse vídeo de hoje vai ser os meus materiais 2016. Então, eu vou dividir em três partes. No caderno, no estojo e na mochila. Então, esse vai ser o do caderno. Então, eu tenho esse do Frozen, como vocês podem ver. Ele é assim, tem essas figurinhas aqui. E as folhas são assim, roxinhas. Então, o próximo caderno é da Violeta. Ele é da Tilibra. O do Frozen é da Jandaya. O da Violeta, ele é assim, com a capa assim, ó. Ele tem essas figurinhas. E tem esse. Esse daqui é bom, porque você pode colocar o curso que você faz. O seu nome, seu endereço, seu telefone. O e-mail, o Twitter, Facebook, Instagram. E também tem as coisinhas já ajeitadinhas para a gente colocar os nossos trabalhos. O dia que vai ter alguma coisa aqui, ó. Anotações, matéria, professor, sala. E as... As folhas são rosas. As minhas são rosas. Então, eu tenho as mesmas... Eles são a mesma coisa, só muda a capa. Eu tenho esse daqui também. Esse, ó. Pra vocês me dizerem que eu tô falando errado. São tudo a mesma coisa. Folha. Figurinha. E esse daqui foi o que eu mais gostei. São tudo a mesma coisa. Então, esse foi o vídeo de hoje. Vai ter os próximos vídeos, né. Esse vídeo também tem no canal da Júlia. Júlia e Stephanie. Quem não o conhece, vai lá. Pesquisa Júlia e Stephanie. E vocês vão achar. Nós estudamos na mesma escola. Então, tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.